Vida no Sul em Três Palmeiras, mostrando a arte e a cultura do povo desta terra. Vamos trazer agora esta dupla que canta a música lá de antigamente de raiz e que vale a pena ver aqui no programa. Com vocês, os irmãos Araújo! Certa vez uma caneta foi passeada no sertão, encontrou-se com a enxada fazendo uma plantação. A enxada tão humilde foi lhe fazer saudação, mas a caneta soberba não quis pegar na sua mão. E ainda por desaforo, lhe passou uma repressão. Dê-se a caneta pra enxada, não vem perto de mim, não. Você tá suja de terra, de terra suja no chão. Saiba com quem tá falando, eis a sua posição. E não esqueça a distância da nossa separação. A enxada respondeu, de fato eu me vou no chão Pra poder dar o que comer e vestir o seu patrão Eu vim no mundo primeiro, quase no tempo de Adão Se não fosse o meu sustento, ninguém tinha extensão Sou a caneta dourada que escrevou nos tabelhão Eu escrevo pros governos, a lei da constituição Escrevo em papel de lírio, pros ricas e pro barão Só andou na mão dos mestres, dos homens de posição Vai de caneta orgulhosa, vergonhada geração A sua alta nobreza não passa de pretensão Você diz que escreve tudo, tem uma coisa que não É a palavra bonita que se chama Educação